E aí galera do bem que eu falo com vocês olhando o cara com a tampa aí, galera seguinte, continuando onde a gente parou aqui, o LEGO Avengers, fazer um safe aqui, o Thor tinha acabado de aparecer, um aqui estão destruindo essa pecinha, essa daqui eu acho que é com o Homem de Ferro, né, vamos ver, é, estamos quase ali completando o verdadeiro pringador, falta pouco, tem bastante, muitas peças que ele é escondida aqui no meio desse mato, aqui, vamos ver o negócio, eita caralho, nossa, caralho, nossa, será que alguma referência ao Homem-Aranha ou nada a ver, vai curtir, peraí, antes de continuar, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, é, não, vou destruir então essa madeira aqui, madeira não, árvore, é, madeira não, acho que a gente vai dar pra gente completar de boa aqui o, o verdadeiro vingador, né, vamos ver como que vai ser essa luta agora contra o Thor, eu já tenho que apertar o botão 3 ali, pra fazer alguma coisa aqui na sua história, ah, merda, já perdi, tá aqui, 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 nossa mãe sabe que vós vestes as cortinas dela? ei, chapata! caralho, perdi, perdi, perdi pra caralho, eu curti eles terem feito a cena de luz assim, tá, caralho, perdi que eu não acabei aqui de quebrar todos os itens aqui, né, caralho, o que o Thor tá fazendo ali, carregando o martelo, tá, tá tudo ali atracutado ali, então vamos quebrar aqui que a gente vai completar o verdadeiro vingador, vamos lá, uma teia de aranha aqui, será que uma aranha tá nesse jogo? quebra aqui também, quebra tudo aqui, cara, mas o caralho tem que quebrar aqui, pegar tudo esse dinheiro aqui, aqui também, quebra essa merda aí, tá, caralho, completo logo o verdadeiro vingador, só tá pouco, hein, vamos pegar aquele negócio aqui, deixa eu ver que tem um fogo melo de vente, tá, acho que é só isso aqui, né, dá um negócio aqui, tá, aqui foi onde a gente veio, né, aqui foi onde a gente veio também, e é só, tá, agora acho que falta bem pouco mesmo pra, aí, verdadeiro vingador, agora a gente não precisa quebrar mais nada, quebra essa teia aqui, ó, apareceu um negocinho, aqui estão nossas últimas informações, espero que ajude, tá, acho que não entra nada, vou só quebrar isso daqui, pra não, pra não ficar triste, né, aqui ó, nossa, não dá pra lançar um raio ali não, ah, tá, isso daqui é novo ou é mesmo, a mesma coisa, tá, vambora Capitão América, agora destruir o Thor, eita, como que nem vai pra entrar aqui, o que que eu faço aqui também, tá, galera, deu um jeito aqui ainda destruir, por causa que vai que precisa montar alguma coisa, mas eu acho que primeiramente, a gente tem que vir aqui, eita, apaga o fogo aí, ae, já apagamos o fogo já, eu tenho que montar alguma coisa aqui, ah, já montando uma, serra elétrica gigante, é isso? ah, aliás, eu já sei que é o que eu tenho que fazer, né, mas antes eu tenho que pegar alguma coisa aqui ou não, aqui não, né, eita, perdi o botão errado, ae, ah, tem que dar energia, botão no Stork, botão 3, caralho, tudo isso pra cortar uma árvore, gente, corta pra caramba, essas regras assim, cara, ah, só que é repetido, né, tudo que parece, botão, 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 vai botão, vai botão, vai botão, olha lá, é a mesma coisa, cara, vai ficar mistretando, mano, só ficou estranho, a cena do Stork, tá fugindo, né, Ai, ele destrói tudo ai Aqui, aqui, aqui e aqui Tá, destruímos tudo de novo Caralho, tem um negócio aqui Ah, tá Tô achando que alguma coisa do Homem-Aranha Isso daqui, não sei não Seria legal o Homem-Aranha Desjogar dentro Pega ai Caralho, o Loki lá em cima Só assistindo Caralho, tô assistindo da floresta aqui Tá, e agora tem que fazer o que? Ó, tem mais um Homem-Aranha aqui, ó O que eu tenho que fazer agora? Assertar ele? Ah, tá, tem que montar aqui Caralho, tá um negócio meio grande aqui O que é esse daqui, botão 3, botão 1 Air Force first Ué? Ah, chamou as armaduras dele? Ou não Ah, chamou algum equipamento do Star Você tem que usar o escudo do Capitão Nossa Um canhão Canhão de Homem-de-Ferro Ah, eu já fiz isso já Já chega Não sei o que planeja fazer aqui Vem para acabar com os planos do Loki Então prove Abaixe o martelo Quer que eu largue o martelo? Terminamos aqui É, galera Sei lá o que eu no parque Olha, terminamos aqui Mal uma missão E agora Agora eu acho que é dentro do aeroporto aviões Quando o Loki Dá a de louca E tenta transformar o Hulk Dentro do porto aviões Para eles destruir tudo Conseguimos isso daí Então galera Ó, esse bloco é uma viúva negra Esse banner foi bem grande Esse banner Caralho, eu pulei sem querer Eu queria ver ali os personagens Pois eu gostei Bom, galera Então é isso daí Espero que tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Se você nos favoritos Cobre o GCS Para os seus amigos E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E até mais